Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, desculpa a cara, porque daqui a pouco eu vou gravar o vídeo de uma make, por isso que eu tô assim, tipo, sem nada. E o vídeo de hoje, você já viu na descrição, eu gravei um desafio de 10 minutos de uma make com a Dani Furtado. Ela fez a tradução dela, quer dizer, o começo dela, e eu tô fazendo o meu. Eu vou fazer assim, porque essa é a realidade da pessoa. E, gente, não esqueça de ver a companhia lá no Insta, que daqui a pouco, daqui a pouco não, brevemente, vai ter um super sorteio pra gente chegar a 10k no Instagram. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. E um beijo pra vocês, não esqueça de se inscrever no canal também e dar bastante like. Tchau! A gente roubou um pouquinho, a gente fez a sobrancelha, porque, tipo, assim, sabe? A sobrancelha é um tempo pra não ficar muito longo. A gente roubou fazendo a sobrancelha, mas a gente só tem 10 minutos. E quem ganhar, ganhou. E quem perder, perdeu. Então tá aqui, olha, 10 minutos, o tempo que nós vamos ter pra fazer. 10 minutinhos. E... Começou! Começou! Então, bora lá! Primeiro, esse aqui é um prime? É um prime. Vou começar com esse prime aqui, esse da Biu Young. E eu com esse daqui, eu não sei qual é esse, esse é da... Ou Make B, sei lá. Esse é da Boticário. É da Make B. Tá. Eu vou usar essa base aqui. Eu vou fazer aqui a... A olheira, tirar essa olheira da pessoa, que parece um panda. Gente, no final vocês comentem bastante qual make ficou melhor. Claro que eu vou ganhar a Dani, porque ela vai demorar aí fazer a make dela. Não. Tô usando aqui essa base da, quem disse, Berenice. A minha ficou é a 03. Eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou usar esse marronzinho aqui, quase laranja, pra esfumar o côncavo. Eu não vou falar muito, porque não dá tempo. Quanto tempo já tem aí, amiga? Oito minutos. Oito minutos ou segundos? Oito minutos. Não, não pode ser oito minutos, amiga. Não, não. Porque tá aí, olha, sete minutos agora. Eu botei dez minutos. Ah, é verdade. Aí vai diminuindo o tempo. Ah, tá já, mano? Eu ainda nem capichei aqui no olho. Ainda tô concentrada que ela nem fala. É um espírito competitivo. Ai, pia, precisa ter tudo, meu amor. Caterine Hills, patrocina a gente, que eu tô usando a tua paleta, viu? Tô usando esse laranja aqui. Vou usar a cebola, dá um benefício. Gente, tô usando esse laranja que eu acabei de mostrar pra vocês, pra esfumar em cima desse berinjela que eu usei da Ruby Rose. A Ruby Rose patrocina a gente. Quem disse Berenice, essa menina aqui é tua fã. Que é o tanto de make. Eu tenho muitos produtos aqui no Cibernice. E essa bonitinha tem naquele Cibernice. Na Cibernice me patrocina. É. Que ela já até enricou você. Já comprei uma fortuna naquele Cibernice. Mano, eu ainda não fiz nem a pele. Calma. Calma que tudo vai dar certo. Vou passar um blushzinho. Cadê o blushzinho? Vou passar esse blush aqui. Vou usar o Prime pra fixar aqui o glitter. O glitter que eu vou usar é o da Bittarra. E aí a pessoa tá com o nariz marcadíssimo. É amiga, tu já tá terminando a pele. Já, já tô. Vou passar esse combinador. Soft gentle da MAC. Com o pincelzinho leque eu vou... Passando aqui. E aí a pessoa tava na cara toda marcada. Porque ele tá sempre tempo de espumar. Aí agora vamos começar os olhos. Já terminou a pele? Já. Peste. Não acredito. Eu vou usar esse corretivo aqui da Désio. Pra fixar a sombra. Mano, tô chocada com esse glitter aqui. Tá bonito. Olha aqui. Qual é esse? Dá... Sempre quis fazer isso. Vem ver. Dá quente se berenice. Não, é da Bittarra. Ah, da Bittarra. Desculpa, eu me empolguei quente se berenice. Tem que dar as créditos pra Bittarra. É, Bittarra. Qual é, patrocina, gente? Vou usar aqui essa base da... Da quente se berenice. E usar o pincel Cabu. Vou começar a fazer meu escomadinho. Vou usar essa paleta aqui da... Catarine Hill. Gente, essa base daqui da quente se berenice até que ela é boa. Ela é bem mate. Seca rápido. Esse pincel Cabu da quente se berenice também é muito bom. E não, que eu nunca tinha usado. É da Daiane. Eu gostei bastante dele. Ele não deixa o teu rosto com aquelas marcas de... Quando a gente espalha, não fica arriscada a sua base. Já, amiga? Vou até amarrar o cabelo que eu tô até nervosa aqui. Vou usar esse pó translúcido da... Da quem disse, só pra selar mesmo. Essa base. Na verdade, eu acho que ela não precisa nem ser selada. Porque ela já é bastante mate, mas... Ih, amiga, eu já vi, amiga. Mentira. Olha o segundo, amiga. Olha o segundo. Gente, já vai acabar o tempo. Claro que não. Tá doida, amor? Tá aqui, 17 segundos. Passar pelo menos o batom. Esse negócio tá errado. Eu não passei o batom. Eu passei o batom rapidinho aqui, gente. Esse negócio der errado. Ah, 10 minutos. Já? É, gole aí. 10 minutos, gente. Como vocês podem ver aqui. E a pessoa não conseguiu terminar o olho. Eu terminei a pele, mas o olho não. E a Patrícia terminou o olho e a pele também não. Eu não coloquei de uns cílios. Olha, nem tudo. Eu não passei nem rível. Onde não passou nem rível. Não gostei dessa brincadeira. Olha, gente. 10 minutos. A gente não conseguiu terminar nem aqui. Na verdade, não consegui mesmo. Eu, pelo menos, terminei a pele. A pele eu consegui terminar. Eu não consegui terminar os olhos. Quem vocês acham que deve levar crédito? Eu coloquei a base. Ainda tava no esfumadinho ainda. Quase terminou o olho, mas não terminei. E passei o batom, não fiz contorno. Ela, tu fez contorno? A pele eu fiz completa. A pele... Só não terminou o olho, né? Só não terminei o olho e passei batom também. Arrasada. Então eu ganhei. Mas a gente vai terminar a maquiagem só pra vocês verem o resultado final. Né, amiga? Então, a make que tá valendo é essa. É essa. Como vocês estão vendo. Terminei a pele completa. Não terminei o olho. Ela terminou, quase terminou o olho, mas não terminou a pele. E passei batom. É. Quem vocês acham que foi melhor? Ela terminou a pele e eu não. Comenta aí embaixo o que vocês acham. A gente vai terminar só pra vocês verem o resultado da make que a gente vai fazer. Tá bom? E a gente já volta, então. É. A gente já volta. Então, meus amores. Esse aqui foi o resultado. Gente, eu tô aqui pra mostrar pra vocês a make final, como ficou. Ficou um pouco cagadinho, mas porque em 10 minutos... Dá pra fazer ele lá em 10 minutos. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a make dela. Essa foi a minha make... Eu troquei o batom, mas o que vale é aquela make anterior que a gente foi do desafio. Essa daqui não vai. Essa daqui só foi o resultado pra gente vir finalizar esse vídeo. Isso. E essa foi a make Miriam e a SP dela. Tipo assim... Não devo fazer aquela coisa, mas deu. Uma coisa bem básica. Se vocês quiserem mais desafios... E se vocês quiserem que eu grave mais com a Dani Furtado, eu trago mais vídeos com ela. E vocês comentem bastante aqui que tipo de vídeo vocês querem que a gente traga aqui pro canal. Desafio, make... Vocês comentem bastante que a gente pode trazer o próximo vídeo pra vocês. Pergunta, né? É. Siga a gente lá no Insta. Que a gente brevemente vai ter sorteio, né, Dai? É, a gente vai fazer um sorteio juntas. A gente vai montar um kit bem bacana de maquiagem pra vocês. Então, quem não seguir a gente lá vai perder, viu? Então sigam a gente. E é isso. É a super make. E quem é novo aqui no canal, pode se inscrever. Quem gostar... Curtir, compartilhar com as amigas. Mandar pra mãe, pra avó, pro avô, com a bisavô. Enfim, manda pra todo mundo. Compartilhe. E é isso, meus amores. E até o próximo vídeo, né, Dai? Até o próximo. Tchau, tchau.